O acirredo da outra placa, bota milionário O acirredo dum trabou, bota voluntário Me tá viva, vida, pam, me tá viva, pam, pam Me tá viva, vida, pam, me tá viva, pam Eu envia, eu nisso aqui pra confiar, matem, je Laca, me interessa, o atendê, eu sou mito em fé O pedem o struggle, pero eu te me dei quem Eu te me dei quem, eu te me dei quem O pedem o struggle, pero eu te me dei quem Double up, mi sang, eu te me dei quem Deus, por te luz que descende, a money me que rende Come ganga na co team, promen na virabente Chance na que te, que se sei, a me está cresce Barra da de segre Angulo, stacchede, leto mingga tene Mente ribe money, a money ribe mente Fact me, G, nota deve na de hende Mente bocha tui, fai Well, I'm miti, suco, mi negu estende onde Rub a pen, boys, rub a pen, kick Stacchero, stacchero, bra Rub a pen, boss, rub a pen, gang Nega, santa, iallur, si ve sang e rnogo Si mi te vai di lanci, stori, mim potra che bobo Capitano nega, a botin' cubafe gordo Che hai flacuta muri, vi hammer, si non tra che gordo Vestei amite dentro, si n'arriba corta tempera Caia bira hot, nega corda, sere class Siento a Ol' Ora mi sumina, que guanda mia, bo, però asina ta este Esu pumas, lo traje una bote, esu pumas, vu te querete enche Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.